Tá feito, tá no jeito que vem muito mais, a Prefeitura trabalhando é bom demais! A Prefeitura que já entregou seis novas UBSs e a primeira UPA Municipal, agora tá finalizando o Instituto Macapaense de Pediatria na Zona Norte e vai construir um novo Hospital Municipal. Vem mais saúde! Que coisa boa esse reforço pra saúde! Prefeitura de Macapá! Tchau, tchau!